Filomeno Fontes, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, saudamos a todos. Convido para compor a mesa, de honra, os conselheiros César Filomeno Fontes, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Luiz Roberto Hervist, vice-presidente do TCE, o conselheiro Salomão Ribas Júnior, corregidor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, senhor Aderson Flores, Para integrar a mesa de honra, convidamos as excelentíssimas autoridades. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor João Raimundo Colombo. Representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Manuel Mota. Presidente do Tribunal de Justiça e desembagador, Cláudio Barreto Dutra. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes. Procurador-Geral da Justiça, em exercício, senhor José Galvani Alberton. O excelentíssimo senhor prefeito da capital, senhor César Souza Júnior. O excelentíssimo senhor deputado federal e ex-governador de Santa Catarina, senhor Espiridião Amin. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, o corregidor-geral do TC do Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim. Presidente do Instituto Rui Barbosa e do TCE do Tocantins, o conselheiro Severiano José Costa Andrade. Presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas Municipais, ABRACOM, senhor Francisco Souza Andrade Neto. Presidente da Federação Catarinense dos Municípios, prefeito de Gaspar, senhor Celso Zucchi. Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCOM, senhor Diogo Roberto Ringenberg, do MP Junto T7 Santa Catarina. Convido as autoridades que possam tomar assento essas cadeiras, por gentileza. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador César Faria, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, para compor a mesa, por gentileza. Honro com suas presenças nessa sessão especial de posse, expressivas autoridades, destacando-se os excelentíssimos senhores e senhoras. Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira, ex-governador de Santa Catarina. Ex-governador Leonel Pavan, excelentíssimo senhor João Henrique Blas, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador Jaime Vicari, desembargador Luiz César Medeiros, presidente do TRE. Deputado Edinho Bez, deputado federal. Excelentíssimo senhor Moacir Sofelsa, deputado estadual. Deputado estadual José Ney Ascari, deputado estadual Silvio Drevec. Excelentíssimo senhor deputado estadual Dado Xerém. Senhor deputado estadual Renato Rini. Deputado estadual senhor Reno Caramori. Deputado estadual Mauro de Nadal. Prefeito de Lages, excelentíssimo senhor Eliseu Matos. Prefeito de Ipumirim, Valdir Zanella. Excelentíssimo senhor prefeito de Pescaria Brava, senhor Antônio Lovato, que é o primeiro prefeito desse município novo. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Hernani Sander, presidente da Câmara Municipal de Chapecó. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, senhor Valmir Gomes Ribeiro e esposa. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, senhor Francisco Neto. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro, conselheiro Tirz Montebello. Excelentíssimo senhor prefeito de São Martinho, José Scraten. Excelentíssimo senhor Hélio Roberto César, prefeito de Siderópolis. Excelentíssimo senhor prefeito de Tubarão, Olavo Falchetti. Excelentíssimo senhor procurador-geral da Prefeitura de São José, Clóvis Renato Schior, nesse ato representando a prefeita Adeliana Dalponte. Vice-prefeito de São Martinho, senhor Robson Bach. Excelentíssimo senhor Giovanni Voltolini, vice-prefeito de Porto Belo. Excelentíssimo senhor vereador Valmor Zanguerini, presidente da Câmara Municipal de Itaió. Excelentíssimo senhor Enio Andrade Branco, diretor de geração e transmissão da Selesc. Excelentíssimo senhor João José Cândido da Silva, secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Senhor Ariovaldo Machado, perdão, presidente da UVIS, região serrana. Excelentíssimo senhor presidente da Corecom, Conselho Regional de Economia, senhor Valdemar Bornhausen Neto. Excelentíssimo senhor coronel Rogério Martins, representando neste ato o senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor primeiro-tenente, representando o senhor Klaus Kylian Hart, comandante da Base Aérea de Florianópolis, senhor Marcelo Batista Lima. Padre Leandro Reck, representando neste ato o arcebispo da capital, Dom Wilson Jonk. Excelentíssimo senhor diretor institucional e jurídico de Santa Catarina, Paulo Benjamim Fragoso Galotti. Excelentíssimo senhor professor Péricles Prade, presidente da Academia Catarinense de Letras. Secretário de Planejamento do município de Florianópolis, senhor Edson Caporal. Procurador jurídico da Câmara de Vereadores e de Navegantes, senhor Ernesto Ferraz. Excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Itajaí, neste ato representando o prefeito de Itajaí, o senhor Rogério Nassif Ribas. Senhor Jocely de Souza, presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Senhor Carlos Eduardo Schmidt Vieira, representando o diretor-presidente da SCGAS. Auditor-chefe da Universidade Federal de Santa Catarina, senhor Aldo Felipe da Mata. Excelentíssimo senhor delegado da Receita Federal em Florianópolis, senhor Luiz Augusto Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente da Federação Catarinense das Indústrias, senhor Glauco José Corte. Representando o prefeito de Pomerode, neste ato, o procurador-geral do município, senhor Gilmar Jonas. Excelentíssimo senhor comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Marcos de Oliveira. Senhor vice-prefeito da capital, João Amin. Excelentíssimo senhor vice-reitor da Unisul, Sebastião Salésio Herdits. Prefeito de Timbó, Iraércia Gester Jr., presidente da OAB, representando, perdão, o presidente da OAB, o senhor Jackson Nunes. Senhor Leandro Domingues, neste ato, representando a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, senhora Tânia da Silva Homem. Senhor Wilson Pereira, neste ato, representando o prefeito de Canoinhas. Representante do presidente do CREA, senhora Vanda Passen Faria. Senhor presidente da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, senhor Sérgio Luiz Gargione. Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, senhor Marcos Feiprobst. A presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV, senhora Marise Vestifal Hartk. O empresário Júlio Tedesco, Marco Antônio Tedesco. O excelentíssimo senhor deputado estadual Serafim Venzon. Presidente da Câmara Municipal de Tijuca, senhor Luiz Rogério da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da FATMA, Fundação do Meio Ambiente, senhor Jean Loureiro. Presidente da Associação Catarinense de Imprensa, senhor Roger Bittencourt. Recebemos também inúmeras mensagens de autoridades de diversas instituições do país e do exterior, parabenizando os conselheiros que assumem a administração desta casa. Tribunal de Contas de Portugal, Tribunal de Contas de Moçambique, Tribunal de Contas do Cabo Verde, Tribunal de Contas Europeu, Secretariado Permanente dos Tribunais de Contas da Argentina, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Contas do Brasil, que não se fazem presente, entre outros. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro César Filomeno Fontes, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Está vendo o coro fundamental e invocando a proteção de Deus, dúvida aberta a presente sessão especial para a posse do novo presidente, vice-presidente e corredor-geral deste Tribunal de Contas. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelo coral deste Tribunal de Contas. Música Música Amém. 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 Excelentíssimo, acho. Esse microfone, peço, não gosta de mim, quando nós inauguramos o prédio, sede do Tribunal do Quanto, ele simplesmente não, e caía para cá, mas achar que agora passou a funcionar, naturalmente. Presente-se, especialmente, o seu governador. Ministro Nardo. Olha só. O nosso governador é tão bom que, o nosso ministro, o presidente do Tribunal, o nosso governador é tão bom que já resolveram o problema do som. Obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, senhor governador. Essas coisas sempre acontecem. Excelentíssimas autoridades presentes, especialmente a pessoa do seu governador, o Estado de Santa Catarina, o senhor presidente do Tribunal de Contas da União, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, representando o Ministério Público, o senhor presidente representante da Assembleia Legislativa, presidente da Tricom, o senhor presidente da Câmara de Vereadores, o senhor vice-presidente do Roberto Webster, seu corredor-geral Salomão Ribá Jr., Presidente Costa Andrade do IRB o deputado federal e os governadores perdiam a mim se esquecia alguém peço escusas porque muitas solenidades a todas essas citações porque nós temos cerimônia que já o fez anteriormente apenas gostaria de citar a presença já mencionados mas do conselheiro Wilson Rogério Vandal ouvidor desse tribunal do conselheiro Júlio Garcia do conselheiro Erneus de Nadal da conselheira substituta Sabrina Nuzioch que nesse momento encontra-se substituindo o conselheiro Alicel de Moraes Feira Júnior que isso encontra de licença do conselheiro Kleber Mouris Gavi e do conselheiro o substituto SICA enfim, a nossos deputados estaduais, deputados federais os ex-presidentes Otávio Gilson Santos ex-presidente José Carlos Pacheco ex-presidente Luiz Suzin Marini enfim, ex-conselheiros ex-auditores substitutos presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas Ana Sandra tenham os diretores da Casa minhas senhoras meus senhores a presente sessão foi convocada para dar posse aos conselheiros Salomão Riba Júnior Luiz Roberto Webster e César Filomeno Fontes nos cargos de presidente vice-presidente e com o regidor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina respectivamente foram eleitos em sessão extraordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2012 para o mandato de dois anos contados da data de hoje antes de procedermos à posse dos novos dirigentes teceria algumas palavras sobre a gestão que ora se encerra realmente são uma única folha do seu governador e não iria cansá-los quem deve cansá-los é o novo presidente Salomão Riba na oportunidade em que tomei posse com o presidente deste tribunal elenquei meus compromissos institucionais durante o transcurso de 2012 no incessante trabalho em equipe e no comprometimento firmado por conselheiros auditores e servidores deste tribunal assim como do Ministério Público junto a ele atua posso afirmar ao final dessa gestão que obtivemos êxito na busca por um controle externo ainda mais vigoroso e responsável enquanto instituição foram intensificados os trabalhos de auditoria bem como a promoção de palestras cursos por meio do programa TCE Orienta novos laços com poderes órgãos cuja competência estava voltada direta ou indiretamente à fiscalização dos recursos públicos foram firmados e como não poderia deixar de ser a valorização do servidor e a qualidade de vida dentro da instituição receberam atenções constantes em todos os momentos da minha gestão ciente de que o êxito dessa administração centrou-se no apoio irrestrito do corpo funcional desta casa quero agradecer os diretores Edson Stiles Luiz Carlos Wiesenthaler Josiane Aparecida Correia Raul Fernandes Teixeira José Roberto Queiroz Roberto Silveira Fleischmann Hamilton Henck Marcelo Brugnoli da Costa Nevelis Chefe Simão Reinaldo Gomes Ferreira Cliver Schmidt Francisco Ferreira Filho Paulo Cristiane Gonçalves João Luiz Gatrini E Lúcia Helena Prujá E um agradecimento Muito especial Muito especial mesmo A minha chefe de gabinete Doutora Valquíria Machado Rodrigues Marcial E toda a equipe do gabinete da presidência Em nome dos quais Entendo Estendo meus sinceros Agradecimentos Aos servidores Terceirizados Estagiários Que acreditaram Direta e indiretamente Contribuíram Para a minha gestão Muito obrigado A todos Que vieram aqui Prestidiar Essa solenidade Agora nós vamos proceder A posse do novo presidente A leitura do termo de posse Do novo presidente eleito Conselheiro Salomão Ribajuna Para isso nós solicitamos Ao senhor secretário-geral Doutor Francisco Para fazer a leitura Do termo de posse Do presidente eleito Salomão Ribajuna Antes disso Naturalmente Me lembro o coronel Juarez Sempre muito prestativo Tem que fazer a leitura Do currículo Do conselheiro Salomão Ribajuna E ele então Nesse cerimônio Que fizesse Salomão Antônio Ribas Jr É natural de caçador Santa Catarina Nasceu em 24 de abril De 1945 Filho de Salomão Antônio Ribas E Olinda Ribas Casado com Carlota Bárbara Cabral Ribas Tem dois filhos Marcel Alexandre Cabral Ribas Casado com Gisele Viana E Ricardo André Cabral Ribas Casado com Gisele João Tem dois netos Amanda e Antônio Cursou o ginasial No ginásio Aurora de Caçador E o colegial Na Academia de Comércio De Santa Catarina Em Florianópolis Técnico em contabilidade Jornalista E radialista Graduado em direito Pela Universidade Federal Fluminense Atualmente É doutorando Em direito Pela Universidade De Salamanca Na Espanha Jornalista E radialista Iniciou sua profissão Na rádio Caçam Jure E no extinto jornal De Caçador Trabalhou em vários Jornais E emissoras de rádio Como o Diário da Manhã De Florianópolis E a Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Em Florianópolis Trabalhou na RBS TV Como homem público Foi Assessor parlamentar Secretário de Estado Da Educação Secretário de Estado Da Casa Civil Secretário da Saúde E Promoção Social Secretário de Imprensa Respondeu interinamente Pelas funções delegadas Ao vice-governador Do Estado No primeiro governo Do doutor Antônio Carlos Condre Reis Consultor-geral E vice-presidente Da Companhia De Desenvolvimento Do Estado No governo Do senhor Jorge Bornhausen Secretário de Estado Da Cultura Esporte E Turismo No primeiro governo Do senhor Espiritão Amin Na Assembleia Legislativa De Santa Catarina Foi deputado estadual Representando a região Do Alto Vale Do Rio do Peixe Vice-presidente Da Comissão De Constituição E Justiça Presidente Da Comissão De Finanças Líder Da bancada Do PDS Em 1986 Líder Do governo Em 1986 Participou ainda Da Comissão De Educação E Saúde E de várias CPIs Na Assembleia Estadual Constituinte Em 1989 Foi presidente Da Comissão De Sistematização Tendo recebido O troféu Imprensa Como o melhor Parlamentar Estadual Ex-presidente Do Conselho Estadual De Tecnologia E Meio Ambiente Ex-membro Do Conselho Estadual De Educação Onde presidiu A Comissão De Planejamento Ex-membro Do Conselho Estadual De Cultura Onde integrou A Comissão Do Patrimônio Histórico E Paisagístico Do Estado Ex-professor Colaborador Da Fundação Universidade Do Estado De Santa Catarina AESAG Tem várias Obras publicadas E participação Em diversas Coletâneas É autor De O Povo No Poder Ensaio Sobre a Participação Comunitária Em Santa Catarina Educação Em Debate Depoimento Perante a Comissão De Educação Da Câmara Federal Em Brasília A Política De Comunicação Social Do Estado Ensaio Sobre Estruturas Governamentais E lançou No Gênero Literário O Livro de Contos O Velho Da Praia Vermelha E Outros Contos Alguns Ambientados Na Região Onde Nasceu Recebeu Menção Honrosa No 4º Concurso Nacional de Contos Dada pela Fundepar No Paraná Em 1974 Resultado De sua viagem A Alemanha Escreveu Uma Viagem A Rensen Que é um ensaio Sobre a Fundação A Função Perdão Dos Tribunais De Contas No Brasil E na Alemanha Mais recentemente Publicou Retratos De Santa Catarina Que contém Aspectos Históricos Geográficos Políticos Administrativos Econômicos E sociais De Santa Catarina Corrupção Endêmica Que reúne Uma série De palestras E ensaios E Ética Governo E Sociedade Edição Bilingue Primeira publicação Da coleção TCE Catarina Atualmente O doutor Salomão Antônio Ribas Júnior É membro Da Casa do Jornalista Sócio Efetivo E benemérito Do Instituto Histórico E Geográfico Do Estado De Santa Catarina Titular Da cadeira Número 38 Da Academia Catarinense De Letras Sócio Da Atricom Associação Dos Membros Dos Tribunais De Contas Em 1990 Foi aprovado No Concurso Público Para Técnico De Controle Externo Do Tribunal De Contas De Santa Catarina Primeiro lugar Em Direito E segundo lugar Na Classificação Geral No mesmo ano Em 1990 Foi indicado Conselheiro Do Tribunal De Contas Do Estado Pela Assembleia Legislativa Foi vice-presidente Do TCE Entre 1991 E 1992 Presidente Do TCE É no BN 95-96 E de 1999 A 2004 Secretário Executivo Da Azul Associação De Entidades Oficiais De Controle Público Do Mercosul Entre 1997 E 1999 Foi vice-presidente Do Instituto Rui Barbosa De 2002 A 2004 E presidente No BN 2004-2006 E 2006-2008 Vice-presidente Regional Da Atricom Associação Dos Membros Dos Tribunais De Contas Do Brasil De 2003 A 2005 E presidente Da Atricom De 2009 A 2011 Membro Fundador E vice-presidente Estadual Do Instituto De Direito Administrativo De Santa Catarina O IDASC Está encerrando O mandato De Corregedor Geral Do Tribunal De Contas De Santa Catarina Do período De 2011 2012 Feita a leitura Do farto currículo Do conselheiro Salomão Reba Júnior Realmente Invejável currículo De vossa excelência Nós agora sim Convidamos o secretário Geral Desse Tribunal De Contas Servidor Francisco Ferreira Filho Agradecendo A doutora Maria Tereza Cordeiro E Francisco Ferreira Filho Que faça então A leitura Do termo de posse Solicitando então O conselheiro Salomão Que faça em seguida O julgamento Necessário Termo de posse Do presidente Do Tribunal De Contas Do Estado De Santa Catarina As 17 horas Do dia 1º De fevereiro De 2013 Nesta cidade De Florianópolis Capital Do Estado De Santa Catarina No auditório Do edifício Sede Do Tribunal De Contas Do Estado De Santa Catarina Compareceu Para tomar posse No cargo De presidente Para o mandato De 1º De fevereiro De 2013 A 31 de janeiro De 2015 Perante o igrejo Tribunal Pleno Reunido em sessão especial Em conformidade Com as disposições Do artigo 89 Parágrafo 1º Da lei complementar Número 202 De 15 de dezembro De 2000 E artigos 195 Inciso 1º 269 E 270 Do regimento interno Desta casa O excelentíssimo senhor Conselheiro Salomão Ribas Júnior Eleito em sessão Extraordinária Realizada No dia 17 De dezembro 2012 Tendo apresentado Os documentos Exigidos em lei Prestou O seguinte Compromisso Duro desempenhar Com independência Na visão E ética Os deveres Do meu cargo Cumprindo E fazendo cumprir As constituições Federal E estadual E as leis Do meu estado E do meu país Nada mais Havendo a constar Foi lavrado O presente termo De posse Que vai assinado Pelo excelentíssimo Senhor presidente Desta sessão especial E pelo Empossado Desta sessão Assim Declaro o empossado O conselheiro Salomão Ribas Júnior No cargo de presidente Do Tribunal de Contas De Santa Catarina Para o mandato De dois anos Contado Desta data Para dar continuidade A sessão Solene de posse Passo a condição Dos trabalhos Ao presidente Impossado Conselheiro Salomão Ribas Júnior A quem convide Para ocupar O lugar Que lhe é devido Nesta mesa A quem convide A quem convide Dando prosseguimento à presente sessão, procederemos agora à posse do vice-presidente e do corregedor-geral desta Casa para o período que se inicia. Solicito à assessora Dona Maria Tereza Cordeiro que proceda à leitura do currículo 20 do conselheiro Luiz Roberto Herbst, vice-presidente eleito. O conselheiro Luiz Roberto Herbst é natural de Mafra, Santa Catarina. Casado com a senhora Vanilza Becker, tem dois filhos. Engenheiro civil formado pela Fundação da Universidade Regional de Blumenau em 1981. Como experiência profissional, desenvolveu atividades na área agrícola. Foi professor do ensino médio em Blumenau e também do ensino superior em Mafra. Ingressou na atividade política em Mafra, elegendo-se vereador com o mandato de 1989 a 1992. Em 1994, foi eleito deputado estadual, legislatura na qual exerceu a segunda vice-presidência da Assembleia Legislativa, sendo reeleito em 1998. Em março do ano 2000, ingressou no Tribunal de Contas catarinense, quando teve seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa para exercer o cargo de conselheiro, renunciando, assim, o mandato de deputado estadual. Além das atividades inerentes ao cargo, o conselheiro Herbeste foi, em 2005 e 2006, supervisor do Instituto de Contas desta Casa, órgão que tem por finalidade promover o relacionamento com outras instituições e a formação e o aperfeiçoamento dos seus servidores. Em fevereiro de 2007, assumiu a Corregedoria Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina, sendo reconduzido por mais dois anos em fevereiro de 2009. Em 1º de fevereiro de 2011, assumiu a presidência dessa Corte de Contas, cargo que renunciou em 31 de janeiro de 2012, oportunidade que assumiu a vice-presidência deste tribunal. E, nesta data, está sendo reconduzido ao cargo para o mandato de dois anos. Solicito ao secretário-geral deste tribunal que proceda à leitura do termo de posse do novo vice-presidente e que prestará o compromisso exigido. Termo de posse do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Às 17 horas do dia 1º de fevereiro de 2013, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, no auditório do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, compareceu para tomar posse no cargo de vice-presidente para o mandato de 1º de fevereiro de 2013, a 31 de janeiro de 2015, perante o Igrejo Tribunal Pleno, reunido em sessão especial, em conformidade com as disposições do artigo 89, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, e artigos 195, inciso 1º, 269 e 270 do regimento interno desta Casa, o excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Roberto Herbst, eleito em sessão extraordinária, realizado no dia 17 de dezembro de 2012. Tendo apresentado os documentos exigidos em lei, prestou o seguinte compromisso. Nada mais havendo, a constar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente desta sessão especial e pelo empoçado. Obrigado. 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 Declaro empoçado o conselheiro Luiz Roberto Herbst, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para o mandato de dois anos contados desta data. Solicito à assessora, Dona Maria Tereza, que proceda à leitura do resumo do currículo VIT, do conselheiro César Filomeno Fontes, corregidor-geral eleito. O conselheiro César Filomeno Fontes, que hoje assume o cargo de corregidor-geral, é natural de Florianópolis. Formado em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem MBA em administração global pela Universidade Independente de Lisboa, em Portugal. O conselheiro César Fontes ingressou no serviço público em 1970, como oficial de gabinete do secretário do Interior e Justiça. Exerceu também os cargos de presidente e exercício da Fundação Caternense do Trabalho, coordenador do Sistema Nacional de Emprego, diretor da BESC, distribuidora de títulos e valores imobiliários, e diretor financeiro da CASAM. De 1973 a 1987, foi vereador da Câmara Municipal de Florianópolis, onde foi vice-presidente e presidente daquela casa legislativa, bem como presidente da Associação de Vereadores da Grande Florianópolis. Em 1982, tomou posse no cargo efetivo de procurador da fazenda junto ao Tribunal de Contas catarinense, onde foi subprocurador-geral e procurador-geral por oito anos. Em outubro de 2005, foi nomeado e tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, preenchendo a vaga destinada a membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, sendo o primeiro procurador a assumir tal cargo, depois da promulgação da Constituição Estadual de 1989. Como conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor César Filomeno Fontes foi supervisor do Instituto de Contas por três anos, vice-presidente em 2010 e 2011, e presidente desta casa de fevereiro de 2012, até a presente data. Oportunidade que assume o mandato de corregidor-geral pelo período de dois anos. Solicito ao secretário-geral que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse do corregidor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Às 17 horas do dia 1º de fevereiro de 2013, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, no auditório do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, compareceu para tomar posse no cargo de corregidor-geral para o mandato de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2015, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão especial, em conformidade com as disposições do artigo 89, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, e artigos 195, inciso I, 269 e 270 do Regimento Interno desta Casa, o Excelentíssimo Sr. Conselheiro César Filomeno Fontes, eleito em sessão extraordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2012. Tendo apresentado os documentos exigidos em lei, prestou o seguinte compromisso. Obrigado, Sr. Conselheiro César Filomeno Fontes, e, por exemplo, em artes, independência e tradição de ética, os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual e as leis deste Estado do país. Obrigado. Nada mais havendo a costar, foi lavrado o presente termo de posse, que vai assinado pelo Excelentíssimo Sr. Presidente desta sessão especial e pelo empoçado. Obrigado. 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 Declaro empoçado o Conselheiro César Filomeno Fontes, no cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para o mandato de dois anos contados desta data. Tem a palavra o Sr. Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas em exercício, Dr. Aderson Flores. Excelentíssimo Sr. João Raimundo Colombo, Governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Sr. Deputado Manuel Mota, neste ato representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Sr. Desembargador Cláudio Barreto Dutra, Presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo Sr. Conselheiro Salomão Riba Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Sr. Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da União. Saudando essas autoridades, saúdo os integrantes da mesa. Senhores conselheiros, senhores auditores e substitutos de conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, senhores servidores do Tribunal e do Ministério Público de Contas, senhores e senhores, com grande satisfação e alegria represento o Ministério Público de Contas nesta sessão em que se impossa o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para o Bienio 2013-2014. A ocasião é festiva, é de alegria, porque esta casa estará sendo dirigida por um conselheiro experiente, cujas qualidades todos conhecem. Ainda ontem, falando com um amigo ao telefone, amigo que é servidor da Justiça do Trabalho, ele me perguntava sobre a posse de hoje, e tendo eu confirmado que o presidente seria o conselheiro Salomão Ribas Júnior, ele me disse que o Tribunal de Contas estaria em boas mãos, porque o conselheiro é homem culto, inteligente e conhecedor das contas. Conselheiro Salomão Ribas Júnior, o momento é oportuno para elencar alguns temas que, a meu ver, têm ou vão ter grande importância, grande relevância, no momento atual dos Tribunais de Contas. Para usar uma expressão muito utilizada pelo conselheiro Salomão Ribas Júnior, são temas que merecem uma maior reflexão, são temas que merecem uma reflexão especial. Sem ordem de importância, eu elenco quatro questões. Primeiro, a eficiência das decisões do Tribunal de Contas para fins de aplicação da Lei de Ficha Limpa, tanto no que concerne a rejeição de contas de prefeituras, quanto no que diz respeito ao julgamento de atos de gestão. Segundo, a piora nas contas dos entes públicos, ocorrida durante o exercício de 2012. Apenas no que diz respeito à União, a meta de superávit primário de 2012, essa meta é utilizada para pagar os juros da dívida pública, era de 139 bilhões de reais. E o resultado, na União, somente foi alcançado mediante desconto dos gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento, também conhecido como PAC. Esses gastos do PAC somaram 39 bilhões, e somente mediante esta questão contábil, foi atingida a meta do superávit primário da União. Terceiro, projeto de reforma que tramita no Congresso Nacional da Lei de Licitações, prevendo diversas alterações da mais alta relevância, principalmente no que diz respeito à atuação e à fiscalização dos tribunais de contas. O projeto de reforma prevê, entre outros itens, a impossibilidade de participação de pessoas físicas ou jurídicas que tenham feito doações eleitorais. Além disso, o projeto prevê inversão da fase de procedimento, das fases do procedimento licitatório, visando facilitação do processo de licitação, e, principalmente, maior transparência com a publicação de dados, de licitações na rede mundial de computadores. Quarto, e como eu disse antes, não menos importante, controle externo de obras e reformas em prédios públicos, contemplando pleno acesso de pessoas com necessidades especiais. Esse item é fundamental para instrumentalizar os tribunais de contas com meios eficazes, visando a efetividade de uma regra constitucional que prevê pleno acesso de pessoas com deficiência a prédios públicos. Além desses quatro temas que dizem respeito à realidade, ao dia a dia do Tribunal de Contas, muitas vezes surgem fatos importantes, relevantes, ditados pelo cotidiano da vida, pelas contingências da vida. E um exemplo clássico disso é o Adivindo Agora, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é bastante emblemático, por demonstrar que nós precisamos discutir questões que muitas vezes não conseguimos enxergar, mas que, de alguma forma, envolvem a vida das pessoas. No caso específico do fogo na boate do Rio Grande do Sul, fica nítido que, muitas vezes, o poder público não consegue se antecipar aos acontecimentos. São fatos em relação aos quais o poder público fica de mãos atadas a reboque do clamor e da comoção populares, do clamor e da comoção públicas. Enfim, essas são questões algumas vezes mais próximas ao dia a dia dos tribunais, muitas vezes questões mais imediatas do dia a dia da vida nas ruas, mas todas referentes a demandas da sociedade. O certo é que são matérias que devem ser objeto de envolvimento, matérias que devem ser objeto de discussão pelos governantes, por parlamentares e pela sociedade, ou seja, objeto de discussão por todos e cada um de nós. Se, por um lado, há questões a serem refletidas, há questões a serem pensadas e analisadas, por outro, há ocasiões propícias ao debate. Tenho a convicção que o conselheiro Salomão Riba Júnior detém as qualidades necessárias para bem administrar este tribunal. Assim como, para liderar processos de discussão, colocando em foco as questões efetivamente importantes. Isso porque o conselheiro Salomão Riba Júnior tem grande experiência administrativa na direção de órgãos públicos. O conselheiro Salomão Riba Júnior tem experiência na condução de colegiados, experiência, aliás, já demonstrada nas vezes em que foi presidente desta casa. E, acima de tudo, o conselheiro Salomão é um grande estudioso, qualidade que é demonstrada em sua vida acadêmica, onde curso e doutorado, demonstrada em livros publicados e palestras proferidas. Além, é claro, das qualidades demonstradas nos debates cotidianos no pleno do nosso Tribunal de Contas. De fato, como dizia ontem o meu amigo da Justiça do Trabalho, e nós somos as maiores testemunhas que atuamos aqui e podemos comprovar e podemos comprovar em loco, o Tribunal de Contas de Santa Catarina está em excelentes mãos. Conselheiro Salomão, quero concluir com uma citação a Santo Agostinho, contida na obra da corrupção endêmica de sua autoria. Abro aspas. Ora, ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de ti. Luta contra a corrupção, como se pudesse vencê-la de todo. Contempla com serenidade que ela subsiste, porque a imperfeição dos seres humanos é invencível. Fecho aspas. Com sinceridade, conselheiro Salomão, desejo que sua gestão seja profícua, repleta de coisas boas para a vossa excelência e para o Tribunal de Contas, com reflexos positivos na sociedade catarinense. E faço votos que vossa excelência continue conquistando vitórias e crescendo profissionalmente, com paz, saúde e harmonia, na família e no trabalho. As minhas congratulações e os cumprimentos são extensivos ao conselheiro Luiz Roberto Herbst, vice-presidente desta Casa, e ao conselheiro César Filomeno Contes, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas. Coisas boas para a nova administração do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Agradeço a todos a atenção a mim dispensada. a palavra. Prosseguindo nesta sessão solene, tem a palavra o senhor presidente Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, Conselheiro Antônio Joaquim. Boa tarde a todos. Prometo que vou ser rápido, apesar de ter mais de uma folha, senhora, mas o discurso é rápido. Obrigado. Presidente Salomão Ribas, Governador do Estado, Raimundo Colombo, que eu tenho o prazer de conhecê-lo hoje. Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da União. Deputado Aminhas, Governador, Senador, que eu cumprimento todos os parlamentares e todos os representantes do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal. Os conselheiros Luiz Roberto, que assuma a vice-presidente, e César Fontes, a Corregedoria, que eu me dou meus cumprimentos. O conselheiro Severiano Costa Andrade, que preside o nosso Instituto de Estudos, Instituto de Barbosa. O conselheiro Francisco Neto, que preside a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municipais. Em seu nome, cumprimento todos os conselheiros que aqui estão prestigiando esta posse importante para o nosso país. Senhoras e senhores, a história nos ensina que a motivação da amizade é um dos principais motores a mover os homens. É verdade que ela concorre com outras motivações poderosas, como o medo, a ganância, a curiosidade, a necessidade e a fome. Mas a amizade é, de todos esses motivos, certamente o mais nobre, o mais sincero. Como disse um poeta, ela resiste ao tempo, resiste ao silêncio e resiste à distância. A amizade é uma motivação diferenciada, porque ela nos move de maneira consciente. Sabemos aonde queremos chegar e, por conta disso, rumamos-nos com alegria e paz no coração. É por um motivo desse calibre, dessa envergadura que estamos aqui presentes, companheiros de várias regiões do Brasil, vários conselheiros de vários estados. Estamos aqui reunidos para prestigiar um homem que nos motiva a atravessar o país inteiro, pelo simples ato de vir aqui cumprimentá-lo, por uma nova missão. Mas também porque, além de ser uma das mais importantes e reconhecidas lideranças em nosso meio, Salomão Riba Jr. é um ser humano especial. Um líder que vale a pena. É o tipo de ser humano para o qual é difícil dizer não. Seja ele, seja pela sua integridade, honestidade, grandeza de propósito e visão republicana dos assuntos de Estado. Seja também pela sua firmeza. Ele tem hora que é firme mesmo. Objetividade, persistência e lucidez na condução de atividade que, por missão, aproxima a maioria de nós aqui presentes, que é o controle da gestão dos recursos públicos. Senhores, creio que todos aqui sabem, pelo menos do nosso meio, que a minha eleição para a presidência da nossa Associação Nacional, a Tricom, dos Tribunais de Contas do Brasil, é obra e graça de Salomão. Ele era o candidato natural, há um ano atrás, na condição de presidente da Tricom, à reeleição. Era uma tradição a eleição de todos os presidentes. E ele era responsável, naquele momento, pela transição do papel da Tricom, uma associação de 20 anos de existência, mas que tinha um foco muito mais voltado para o corporativismo legítimo, necessário. E ele estava liderando uma transição para uma associação que também passasse, como hoje, e, ainda na sugestão, a focar também nas questões de políticas institucionais, além da política corporativa. Uma instituição com foco, um foco bem planejado e bem determinado na consolidação do sistema de controle externo do Brasil. Mas Salomão não pôde continuar, e, como um líder corajoso, resolveu indicar um dos seus liderados para sucedê-lo, sem que a esse também tivesse oportunidade de recusar essa escolha. Eu, que não queria e não tinha tanto tempo disponível para essa missão, já estou caminhando para o meu último mandato, o último ano de mandato, que é o bienio que termina esse ano, e não sou candidato à reeleição. Sou testemunha direta do poder, da liderança e do convencimento do nosso amigo. Agora, como dirigente da nossa associação, estou aqui colocando-me à disposição para o que for necessário, Salomão, na sua gestão. Embora creio que nem será preciso, dada a sua rara inteligência e a sua capacidade, ao seu conhecimento e à sua experiência de outras gestões, como presidente desta Casa e de outros cargos. O Brasil, tenho a certeza, todos aqui presentes, senhores, ganhará com esse ato de posse. Como presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Salomão Ribas, vai emprestar todo o seu prestígio, comprovado por essa solenidade, e o prestígio dessa instituição para as nossas lutas, as lutas da Atricom. São lutas que interessam à sociedade brasileira, ao cidadão brasileiro. São lutas republicanas, pois vão consolidar o sistema de controle externo, como eu disse. Como? Algumas que citarei, não menos importante, outras que têm. Mas a aprovação da proposta de emenda constitucional que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ente público que vai harmonizar as ações e uniformizar procedimentos e fiscalizar os Tribunais de Contas do Brasil, a exemplo do CNJ. Reputo que a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, através dessa proposta, pronta para ser votada, deputado Aline, na Câmara Federal, é um marco histórico na consolidação definitiva do controle externo brasileiro. Também vai nos ajudar a defender a proposta de emenda constitucional chamada de Bengala, apelidada de Bengala, que eleva de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória. E vocês todos, nós todos, o Brasil inteiro estimulou a questão que nos causou espécie. Foi obrigado a se aposentar dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que vocês estimularam na televisão, no julgamento do Mensalão, a sua lucidez, as suas capacidades técnicas como seres humanos, no auge das suas energias, foram obrigadas a aposentar por essa lei vigente o ministro Peluso e o ministro Ayres Preto. Um prejuízo incalculável à justiça brasileira. Portanto, esta é realmente uma luta de interesse público. E não podemos esquecer também que Salomão coordena uma das ações mais importantes também para os tribunais de contas, que é a lei nacional processual. Ou seja, os tribunais de contas precisam de uma lei nacional que harmonize todos os procedimentos processuais no Brasil inteiro. Os tribunais não são ilhas. O Tribunal de Santa Catarina é o mesmo de Pernambuco, do Rio Grande, do Acre, enfim, é do mesmo país, é do mesmo sistema. Então, esta lei nacional de julgamento de contas harmoniza e dá coerência a todas as nossas atitudes processuais. Salomão Ribas, meu amigo, nosso amigo, encerro minhas palavras desejando-lhes sucesso nessa nova, mas já conhecida por você, empreitada, que é presidir o Tribunal de Contas de Santa Catarina, pelo que me parece, pela oitava vez, se não me engano. Para você, que é também radialista, jornalista, escritor, poeta, com a devida licença dos nossos amigos, Tiesmo Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Francisco Neto, presidente da Associação Brasileira, Associação dos Tribunais de Contas dos municípios brasileiros, que também são culpados pela minha indicação para presidir a Tricom. Vou citar Fernando Pessoa, que em um dos seus poemas mais conhecidos pela população, como um todo, pergunta e também responde. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Sim, valeu a pena estar aqui hoje, Salomão. Valeu a pena. Você é um amigo, é um líder que vale a pena. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu convido o conselheiro vice-presidente, Luiz Roberto Rebs, para assumir a direção dos trabalhos, a fim de que possa agradecer a presença de tantas autoridades e de tantos amigos nesta cerimônia. Conselheiro presidente, conselheiro Salomão, estamos ansiosos para ouvir. Por favor. Excelentíssimo senhor governador do Estado, João Raimundo Colombo, excelentíssimo senhor deputado Manuel Mota, secretário da Aresc, representando a presidência da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Barreto Dutra, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça, eminente ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União e presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe das Entidades de Fiscalização Superior, a OLACEFs. Meu caro conselheiro Luiz Roberto Herbs, que preside esta sessão, conselheiro César Filomeno Fontes, que deixou a presidência e assume a Corregedoria-Geral do Tribunal, meu caro doutor Aderson Flores, digníssimo procurador-geral do Ministério Público, junto ao nosso Tribunal, doutor José Galvânia Alberton, digníssimo procurador-geral de Justiça do Ministério Público, e em exercício da chefia. Também foi procurador, acho que umas dez vezes. Não sou só eu. Esse foi umas dez vezes. Meu caro prefeito municipal de Florianópolis, esse está começando, é jovem, doutor César Souza Júnior, excelentíssimo senhor governador, também repetente, espiridão Amílio Filho, digníssimo deputado federal, e ao saudá-lo, quero dizer que tenho também muita honra em ter a presença do ex-governador, Paulo Afonso Evangelista Vieira, aqui também estiveram o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, atual vice-governador, o ex-governador Leonel Pavan, e temos uma concentração de ex-governadores, nunca antes, na posse de um presidente do Tribunal de Contas, houve tantos ex-governadores. Nós temos aqui o Moacir Bertoli, o conselheiro Otávio Gilson dos Santos, o deputado Jalcio Merígio, o conselheiro Júlio Garcia, todos exerceram o cargo de governador do Estado de Santa Catarina. Meu caro amigo Antônio Joaquim, digníssimo conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso e presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro severiano Costa Andrade de Aguiar, do Estado de Tocantins e presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Francisco de Sousa Andrade Neto, do Estado, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas Municipais, seletivo senhor prefeito Celso Zucchi, presidente da FECAM, seletivo senhor vereador César Faria, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, seletivo senhor doutor procurador Diogo Roberto Ringenberg, presidente da Associação Nacional do Ministério Público, caríssimos deputados estaduais, desembargadores, secretários de Estado, altas autoridades da administração pública, meus caros conselheiros deste tribunal, em sua grande maioria presentes à sessão, e de outros estados, como o Estado do Acre, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, que nos distinguem com a sua presença. Eu desejo, antes de começar essa fala, pedir aos eminentes homens públicos, o ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, e o conselheiro Marcos Peixoto, do Estado do Rio Grande do Sul, que sejam os portadores, em nome da minha família, e deste Tribunal de Contas, da nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu na cidade de Santa Maria. Senhoras e senhores, caríssimos servidores deste tribunal, caríssimos amigos, ao jurar, uma vez mais, cumprir e fazer cumprir as constituições e as leis do meu Estado e do meu país, muitas recordações povoam o meu cérebro e muitos são os sentimentos que dominam minha alma e coração. O lado esquerdo do meu cérebro, povoado pelas ideias e dominado pelo raciocínio lógico, me faz recordar os vestígios de minhas passagens anteriores pela direção superior do Tribunal de Contas. Vejo ideias que deram certo e que nasceram em minhas sucessivas gestões. Vejo outras ideias, nascidas da inteligência dos meus sucessores e dos meus antecessores, e que também deram certo. É sobre essas ideias que me debruçarei no primeiro momento, elegendo o princípio da continuidade administrativa como orientador da minha ação, que será acompanhada em tudo e por tudo pelos companheiros de direção superior, eminentes conselheiros, Luiz Roberto Herdes, vice-presidente, e César Filomeno Fontes, corregedor-geral. Até como integraram a direção até agora, se eu ousar não prosseguir as iniciativas que tomaram, serei severamente controlado. E não é mal que isso ocorra, afinal, o controle é uma das etapas lógicas do processo de realização no serviço público. Eu quero dizer que essa gestão que está começando também não vai ser uma repetição, não vai ser uma reprise. Eu não sou mais o mesmo. O Tribunal de Contas não é mais o mesmo. A realidade que vamos encarar não é mais a mesma. As coisas mudam. Ainda que cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis nessa ordem é o quanto basta. É da Constituição que fluem os comandos para uma boa administração. Direito fundamental de quarta geração. É dela que se colhe o dever da probidade e o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Basta cumprir a Constituição. Basta cumprir as leis. É nela, a Constituição, que encontramos as palavras controle e fiscalização repetidas dezenas de vezes. O que daria uma ideia que o povo brasileiro é amante do controle e da fiscalização. Tantas as vezes em que os constituintes incluíram essas expressões no texto constitucional. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós, brasileiros, somos um pouco avessos à ideia do controle e da fiscalização. Há desafios antigos. Eles ainda não foram vencidos. Aqui, o conselheiro Antônio Joaquim, com o presidente da Tricom, o procurador Aderson Flores, cumprindo o seu dever de fiscal da boa aplicação da lei, da boa ordem dos trabalhos, ambos colocaram algumas questões que são antigos desafios e outros que são novos desafios. Um deles, a questão da correta decisão dos tribunais de contas no que diz respeito à aplicação da lei da ficha limpa. Nós teremos que, no tribunal de contas, encontrarmos fórmulas que não transformem meras transgressões a aspectos formais da lei em impedimento de candidatura ou em ação dolosa do agente público. Este é o grande desafio que nós teremos que enfrentar para apresentarmos à justiça eleitoral uma relação de responsáveis por contas insanáveis, rejeitadas, com graves transgressões à lei, que seja a expressão da verdade material e não apenas da verdade formal. Para enfrentar esses desafios, eu já disse que não será uma repetição nem uma réplica, há uma frase atribuída a Heráclito que diz que ninguém entra duas vezes nas mesmas águas de um rio. Ou mudaram as águas ou mudamos nós, mas é sempre diferente. Assim, eu vou me dirigir primeiro aos servidores desta casa. Pedir-lhes, eles que têm me ajudado tanto ao longo das duas últimas décadas, pedir a eles que me permitam duas ou três palavras a respeito de minha vida de trabalhador. Eu creio que elas vão ajudar a compreender minhas palavras recentes a respeito de diferenças ou de tratamento diferenciado entre categorias de servidores. Disse-lhes que não concordo com a discriminação entre funções administrativas e técnicas. Funções de atividades meio das funções de atividades fim. Isso tem a ver um pouco com a minha vida, comigo mesmo e com outras lições que a burocracia revela. Um conhecido palestrante costuma exibir um lápis aos seus auditórios. Um lápis. E pergunta quantas pessoas são necessárias para fazer esse objeto? As respostas variam muito. alguns dizem poucas, outros dizem algumas, outros dizem muitas pessoas. O fato é que ao examinarmos um lápis há um momento para uma reflexão. Aquela reflexão cuidadosa a que se referia a Anderson Flores. A construção do mais simples dos instrumentos que usamos na burocracia exige pessoas que emanaram a terra, que plantaram uma árvore, pessoas que regaram essa planta, pessoas que a protegeram dos fungos e das pestes, pessoas que inventaram ou produziram o material necessário, pessoas que extraíram da terra o minério para fabricar a motosserra, pessoas que extraíram das profundezas da terra o material para o grafite, enfim, pessoas que produziram o combustível para as máquinas motosserra. E aí pergunta-se precisa continuar? Não. Já descobrimos que até mesmo as coisas mais simples dependem de um grande número de pessoas para serem construídas. Não é diferente entre nós no Tribunal de Contas. Tudo aqui que se faz é obra coletiva. Ninguém faz as coisas sozinho. Ninguém é solidário, solitário na construção das soluções de fiscalização e controle. e todos são importantes. A minha experiência de vida e permitam que eu fale um pouquinho sobre ela é que me leva a não concordar com essa discriminação. Eu como não descendo de família ilustre, de família de posses, comecei a ganhar a vida varrendo o chão de fábrica. Porque quando ouvem o meu currículo com tantas funções relevantes têm a impressão que eu nasci secretário de Estado, o que eu nasci deputado, o que eu nasci conselheiro do Tribunal de Contas. Foi nada disso, não. Eu fui servente de uma fábrica de esquadrias metálicas, depois fui auxiliar de serralheiro e aí descobriram que eu sabia ler e escrever bem e passaram-me para ser auxiliar de escritório. O que não me pediu de pouco tempo depois, voltando a caçador, ser auxiliar do almoxerifado da fábrica de papel Primo Tedesco, cujos proprietários e representantes, netos do velho comendador Primo Tedesco, aqui estão o Marcos e o Júlio Tedesco. Depois eu fui trabalhar em estabelecimento bancário, mas também não comecei nem como diretor de carteira, nem mesmo como auxiliar de carteira. Eu comecei mesmo limpando e tirando o pó das mesas e varrendo a calçada de fronte da porta do banco antes de abri-la. Isso é que era difícil. Eu dividia isso com um colega e era uma disputa para ver quem não varria aquela calçada no horário em que passavam as alunas de um colégio que existia nas proximidades do banco. Mas isso tudo foi me ensinando. Também como radialista, eu fui considerado um bom locutor noticiarista, fui considerado um bom narrador, mas eu não comecei como noticiarista nem como narrador. Eu comecei como radioescuta, eu comecei como redator de notícias. Depois é que as coisas foram melhorando. Eu disse assim, não, mas você foi deputado. É, mas antes de ser deputado, eu tive que colar cartaz em poste, eu tive que distribuir panfleto. Depois, descobriram que eu também sabia falar bem e aí passei a animar discursos e comícios até começar a galgar outras posições políticas e eleitorais importantes. Mesmo aqui no tribunal, eu antes de ser nomeado conselheiro, eu fiz concurso, duríssimo concurso para técnico. Consegui uma boa aprovação. Há vários colegas aqui que são meus colegas de concurso da década de 90. Aliás, eu vivi um momento bem interessante. Eu era deputado, mas como eu não havia preparado a minha reeleição e despontava a candidatura vitoriosa até hoje do meu querido amigo Reno Caramori na cidade de Caçador, eu não tinha a menor chance de me reeleger deputado estadual. Também não tinha preparado a federal e aí surgiu esse concurso no tribunal de contas. Eu, para não ficar desempregado de novo, que isso já tinha acontecido anteriormente, eu disse, sabe da coisa, eu vou fazer esse concurso. Quando eu estou entrando no instituto, fui reconhecido. E aí um cidadão que também ia fazer a prova, olhou, apontou-me o dedo e disse, se o senhor não passar nessa prova aí tem que renunciar ao mandato de deputado. Eu digo, eu não tinha pensado, não tinha pensado nessa hipótese. Mas isso tudo que eu estou dizendo é para dizer que quando eu falo de outras funções ou da igualdade e da importância das funções, eu sei do que eu estou falando. Aquelas funções mais humildes, que o preconceito classifica assim como mais humildes, eu também as exerci. Fui me habilitando com esforço para funções administrativas e técnicas. E é por isso que eu posso lhes dizer que todas as funções são importantes. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade e nunca pude parar. O que significa que é o trabalho ininterruptamente há 56 anos. E continuo, governador Espiritão, a mim, sem olhar com simpatia aqueles recantos da Praça 15 onde se joga dominó. Continuo. Eu olho, mas não tenho. Eu acho que trabalhar ainda me atrai um pouco mais. além daquelas vantagens de trabalhar aqui no Tribunal de Contas. Muito bem. Com essa disposição e com humildade é que eu volto a presidir o Tribunal de Contas do Estado. Eu tenho dito reiteradamente, ao seu tempo, cada presidente desta Casa deu a sua contribuição para o constante aperfeiçoamento institucional e a melhoria da qualidade do controle público do nosso Estado. Não foi diferente no último bienio quando compartilharam a presidência os eminentes conselheiros Ruiz Roberto Herbitz e César Filomeno Fontes. A eles, os meus cumprimentos pelo trabalho realizado e a reiteração de que adotarei o critério da continuidade administrativa. Há projetos importantes em andamento, outros a iniciar, atividades em curso que são importantes para o controle público. Vamos, ao que se realiza, agregar, ouvidos os meus pares, algumas iniciativas que a realidade impõe. Recentemente, a importância dos Tribunais de Contas foi reafirmada por uma resolução da Organização das Nações Unidas. A ONU reconheceu que os órgãos de fiscalização só podem desempenhar suas tarefas de forma objetiva e eficaz se forem independentes da entidade auditada e protegidos de toda influência externa. E reconhece também a importante função na produção da eficiência da prestação de contas, da eficácia e da transparência da administração pública, função das entidades de fiscalização. no mesmo texto, a ONU dá destaque ao trabalho da INTOSAI e das recomendações da declaração de Lima de 1977 e do México de 2007, ambas orientadoras do processo de fiscalização dos Tribunais de Contas. O braço latino-americano e caribenho da INTOSAI, que é a organização mundial das entidades de fiscalização superiores, é presidido para orgulho nosso pelo iminente ministro Augusto Nardes, recentemente eleito no Congresso da OLACEF de Gramado e empoçado em cerimônia bastante concorrida na capital federal. Muito bem, se dessas recomendações decorrem desafios antigos que ainda persistem e novos que surgem a todo momento, eu vou, em rápidas palavras, falar sobre alguns deles, porque sinto que já estou falando mais do que deveria, porque o conselheiro César Filaviano Fontes costuma sempre lembrar que eu sou o decano. Hoje ele teve a bondade de não lembrar, mas lembrou que eu falo muito e por isso ele disse que a leitura do meu currículo iria cansá-los. Mas, na verdade, a natureza da cerimônia, até porque teremos o privilégio de ouvir em seguida o iminente presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, e o iminente governador do Estado, João Raimundo Colombo, eu vou abreviar. Eu quero dizer que da leitura do meu currículo ainda faltaram ali algumas coisas. lamento, mas faltaram. Eu pertenço também a uma instituição que hoje está aqui representada pelo conselheiro e presidente grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina, La Hortissot, e pelo presidente do Supremo Conselho dessa mesma irmandade, Sidney Pacheco. pertenço à maçudaria brasileira na loja Ordem e Trabalho. E faltou dizer que eu tive o privilégio de, quando fui consultor-geral, compartilhar com Cláudio Ávila da Silva da coordenação de um projeto interessantíssimo desenvolvido no governo do senhor Jorge Bornauzi, chamado Comandos Sociais. Nesse projeto, eu compartilhava a coordenação-geral. O coordenador técnico desse projeto era o hoje governador João Raimundo Colombo. De modo que eu venho acompanhando o trabalho, depois fomos contemporâneos na Assembleia Legislativa e convivemos em diversas oportunidades. Então, eu acompanho o crescimento profissional, político de João Raimundo Colombo desde essa época, como era a coordenadora administrativa, a administradora de imprensa, Cora Lúcia Cabral Alexandre, que também me distingue com a sua presença. Mas, enfim, o que nós precisamos é fazer algumas mudanças estruturais. O tribunal precisa criar uma diretoria de recursos humanos para encaminhar mais adequadamente as questões relativas a pessoal. É preciso que a gente crie uma diretoria de contas governamentais e também uma diretoria de recursos segregando a função de consultoria do exame de recursos de decisões prolatadas pelo tribunal. Nós temos que retomar a discussão da nossa lei orgânica, que já está há algum tempo na Assembleia Legislativa, até porque é preciso adaptá-la aos termos da Lei Estadual nº 588, que recentemente foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador e que fixou prazos máximos de duração dos processos de contas. Nós precisamos criar alguns mecanismos abreviados para determinadas fiscalizações e adotar os ajustes de conduta de gestão, a exemplo do que faz o Ministério Público, para questões em que não vale a pena abrirmos uma demanda, ainda que incontencioso ou administrativo, mas morosa pela sua natureza e que não ajuda a encontrar a melhor solução. E precisamos redesenhar o processo administrativo até para cumprirmos. O Tribunal de Contas não está longe, nós temos alguns processos que são, que ultrapassam aqueles limites máximos da Lei 5888, mas são exceções. Regra geral, a média de duração está dentro daqueles limites, o que não impede, pelo contrário, impõe que se faça esse estudo de adequação. Vamos trabalhar agora com o novo espaço físico, com a ampliação da nossa biblioteca, abrindo-a para o público, ampliando o acervo de obras de Santa Catarina e criando uma estante de estudos sobre corrupção e ética na administração pública. Eu darei o primeiro passo para a montagem desse acervo, doando o meu acervo pessoal sobre a matéria e são mais ou menos 300 livros, o que já é um começo para esse espaço destinado ao estudo dessa matéria. Nós temos que revisar alguns procedimentos de fixação da jurisprudência administrativa, nós temos que criar as súmulas, adotar a cultura do direito sumular, nós precisamos adotar procedimentos que limitem ao essencial as medidas cautelares e acelerem as decisões definitivas, tão logo prestados os esclarecimentos ou apresentada a defesa dos atos que se pretende impugnar, não é possível uma medida cautelar se prolongar indefinidamente no tempo, desde que prestadas as informações, é preciso abreviar esse procedimento. Nós precisamos ampliar o número de auditorias e nesse particular nós vamos trabalhar com as auditorias operacionais e sobretudo com as auditorias coordenadas, que é uma inovação que está trazendo para o universo de controle público o iminente ministro Augusto Nardes. Eu espero que o Tribunal de Contas de Santa Catarina tenha adesão plena ao programa de trabalho que o Instituto Serzedelo Correia, juntamente com a Atricom, Abracom e Instituto Rui Barbosa, vai realizar na área de capacitação e de adoção dessas auditorias coordenadas para melhorar a presteza e qualidade. Por que isso é importante? Para os administradores públicos que aqui estão. A coisa mais difícil que existe hoje é uma obra pública, o governador que tem peregrinado em Brasília sabe disso, é uma obra pública que tem a recurso de uma única fonte. Normalmente tem fonte do recurso do governo federal, às vezes de financiamento internacional, tem fonte do governo do estado, tem fonte municipal. E é preciso, então, que a gente tenha auditorias que levem em conta isso tudo e atuem de maneira coordenada. Nós vamos continuar as políticas de... Isso aqui não é em ordem de importância, mas vamos continuar as políticas de gestão de pessoas que valorizam o servidor e permitem uma ação melhor com essa pretendida diretoria de recursos humanos. Nós vamos prosseguir, é uma questão já posta, operar adequadamente os convênios de cooperação técnica celebrados com a CGU, celebrados com o TCU, celebrado com as universidades, e que bom que eu vejo aqui muitos reitores e ex-reitores das universidades do meu estado, nos honrando e nos distinguindo com a sua presença. Tem muita coisa aqui, mas eu acho que eu, de fato, vou abreviar. Qual a tela foi distribuída e será publicada no site do tribunal? Isso é outra coisa, não é? Veja no site. Então, o restante do discurso vai para o site. Para não, alguém não me pediu a parte, uma parte no discurso, mas não era uma interrupção, era um pedaço do discurso para, enfim, abreviar a minha participação. Mas, eu permiti que o meu pensamento vagasse de acordo com o lado da inteligência e permito-me agora para concluir que eu divague um pouco com o lado direito onde vivem os sentimentos. Eu quero agradecer a presença de tantos e tão queridos amigos, muitos de mais de meio século, que me distinguem com a sua presença e com a reiteração da sua amizade. Eu espero não envergonhá-los no exercício desta relevante função. Quero agradecer aos servidores técnicos e administrativos do tribunal e, em particular, aos lotados em meu gabinete e na Corregedoria Geral, cujas atividades eu termino nesse momento. Ao lado desses agradecimentos aos amigos, eu não posso deixar de agradecer a minha família, que hoje está aqui reunida. A Chola, como todos sabem, minha companheira de bons e maus momentos, aos meus filhos Marcel e Ricardo, cuja falta de imaginação me trouxe duas noras com o mesmo nome, a Gisele do Marcel e a Gisele do Ricardo, e, curiosamente, elas aí, para diferenciar, elas têm um apelido, ambas Gi. Aqui eu tenho dois netos hoje. É a primeira vez que eles comparecem a uma cerimônia em que eu uso da palavra ou tomo posse. Aqui estão, pela ordem de nascimento, os gêmeos Amanda e Antônio. E também, ainda não nasceu, mas está a caminho e prestes a nascer, a Sabrina, que é a filha da Gisele do Ricardo. Meus queridos amigos, uma vez mais, meu mais sincero e comovido por uma presença tão significativa, muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o eminente ministro presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nartes. Eu vou fazer um agradecimento ao pessoal que ficou de gravata, porque quando eu cheguei hoje aqui e fui tomar um avião lá em Porto Alegre para vir na posse do nosso amigo Salomão, eu disse, olha, eu chegar em Santa Catarina de gravata para um gaúcho é um desastre, não é? Então, os corajosos que permanecem aqui conosco, nessa bela cidade, nesse paraíso que é Santa Catarina para nós, gaúchos, e boa parte dos argentinos, muito obrigado pela presença nesse dia tão especial para todos nós, Salomão, que você assume a presidência dessa instituição tão importante para o nosso país, e especialmente a tua pessoa, como disse muito bem, o Antônio Joaquim, que é tão respeitado em nível nacional, tão considerado pela sua capacidade, a sua competência. Certamente a Sabrina vai nascer falando tão bem como você. gostaria de dizer, caro governador, Colombo, de que nós realmente vivemos um momento muito difícil no Rio Grande do Sul, um momento em que se mostra que a questão do controle do Estado, do município, e mesmo do controle nacional, tem que ser reforçado. ou seja, a falta de prevenção levou àquela tragédia que lá vivemos. E que o Brasil todo e que todo o mundo tomou conhecimento, talvez, a segunda maior, pelos números, a segunda maior tragédia em nível mundial nessa área. E aqui, com certeza, a segunda tragédia. E Santa Catarina, que já passou momentos muito difíceis com tragédias, com alagamentos, com certeza, a gente tem que discutir, aprender um pouco com os japoneses que são especialistas em prevenção e para evitar tragédias como essa. Por isso, eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui e receber, claro, primeiro estar em Santa Catarina e receber essa solidariedade que aqui foi externada pelos nossos representantes que aqui se manifestaram nessa tribuna. Gostaria de cumprimentar o desembargador que representa aqui a justiça, Cláudio Barreto e também o Manoel Mota e na pessoa do Luiz Roberto e do César saudar toda a mesa que aqui está presente dizer que o Antônio Joaquim quando se manifestou em nome da Tricom falou de um tema e eu vou ser breve na minha exposição muito importante para nós que é fortalecer e criar o Conselho Nacional de Tribunais de Contas. mas para nós chegarmos lá e vamos chegar espero que aqui está o nosso ex-governador e deputado federal está aqui o Edinho Bez também vai o Congresso certamente aprovar mais cedo mais tarde nós temos que começar a lição de casa. A lição de casa significa fortalecer e trabalhar junto não somente cada tribunal no seu estado isolado mas criarmos desde já meu caro Antônio Joaquim meu caro Severiano meu caro Francisco começarmos com as auditorias coordenadas que foi levantada a tese pelo nosso amigo Salomão de avaliarmos a questão da conformidade que tem sido a nossa tradição da legalidade de avaliarmos isto no Brasil de penalizarmos muita gente a repercussão no país no ano passado foi o julgamento feito na Suprema Corte o Antônio Joaquim que foi o relator e a decisão que se teve em nível nacional mas o tribunal de contas apontou para as últimas eleições 6.800 condenados repercussão praticamente zero na imprensa pessoas que não tiveram suas contas aprovadas e que perderam por oito anos a sua possibilidade de concorrer de participar das eleições além das multas das penalidades que temos em todo o país em nossos tribunais de contas dos estados e nos tribunais especialmente no tribunal de contas da União além da economia que fizemos de 105 bilhões de reais meu caro deputado Espirito Amin deputado Edinho meu caro amigo Ivan que foi deputado conosco com um bom tempo 105 bilhões de economia que fizemos nos últimos cinco anos o tribunal de contas da União com auditorias preventivas fazendo com que o Brasil economizasse esses recursos em nível nacional então qual é o nosso dever de casa o tribunal fez uma evolução fizemos uma nova estruturação criando secretarias especializadas aumentando não somente mais fazer anualmente um reporte para o Congresso Nacional um relatório de obras ilegais são 3.500 obras falou aqui o representante do Ministério Público no PAC como avaliar tudo isso nós conseguimos no ano passado 230 mais importante isso deu em torno de 60 bilhões de reais 3.500 obras mas vamos condenar vamos penalizar vamos parar muitas obras e o ano que vem se repete tudo de novo então a base de uma sociedade não se muda somente com esse procedimento isso tem que continuar para penalizar aqueles que cometeram as fraudes não vamos diminuir esse tipo de trabalho mas nós temos que inovar fazer auditorias na área da educação para ver onde estão os gargalos maiores da educação brasileira para que o Estado brasileiro possa recompor nessas áreas para que a educação possa ser aumentada onde que existem esses gargalos para que a sociedade como um todo evolua e para que façamos esse dever de casa não podemos ficar somente na educação esse ano vamos fazer uma grande auditoria já combinamos com a Tricom já conversando longamente com o Severiano que é o nosso presidente do Instituto Rui Barbosa no ensino médio nós temos 50 milhões de estudantes no país quantos estão terminando o ensino médio 4 milhões ou seja muitos não chegam nem ao ensino médio terminam no ensino primário e o Brasil continua repetindo esses erros e portanto fazer auditorias de grande impacto na sociedade sobre educação sobre saúde continuam morrendo as pessoas nos hospitais e não ficarmos somente na auditoria de verificação de obras vamos continuar avaliando as obras mas vamos dar um salto em termos de evolução partindo para especialização em cada tribunal eu sei que o Rio de Janeiro está aqui o Tier faz um grande trabalho na área de educação em termos de tribunal de contas do Rio de Janeiro portanto nós podemos avançar trocar ideias trocar informações para que possamos ter um país evoluído equilibradamente e não de forma desequilibrada onde tem regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas por isso a nossa ideia dividir o Brasil nas cinco regiões descentralizar o tribunal e ver as vocações regionais e direcionar as auditorias para que possamos desenvolver em cada região um fortalecimento do nosso sistema de tribunal de contas da União aí estaremos preparados para aquilo que é o nosso grande sonho de termos um conselho nacional de tribunais de contas e por isso que precisamos começar imediatamente esse tipo de trabalho de integração e a nossa ideia para encerrar e ser breve e dar o nosso recado não é somente fazer aqui no Brasil a busca de um equilíbrio nacional é fazer também em toda a América Latina segunda-feira eu tenho a reunião com o banco com o GAL que é a instituição maior dos Estados Unidos também estarei no Canadá para que eles possam participar desse processo já que são países evoluídos e que também possam nos auxiliar nesses procedimentos especialmente nas organizações internacionais Banco Mundial Banco Interamicano PNUD para que possamos estender essa ideia de auditorias coordenadas em toda a América Latina ou se não o Brasil cresce e abandona a Bolívia e o Paraguai acontece uma febre afetosa num país desses nós somos todos afetados em nosso mercado então nós temos que fazer um desenvolvimento integrado em toda a região da América Latina e Caribe porque nós temos a responsabilidade de sermos parceiros num desenvolvimento que procurem uma igualdade na evolução da humanidade tanto na questão ambiental que vamos fazer uma auditoria este ano nos nove estados brasileiros e depois faremos com os nove estados brasileiros onde está a Amazônia para que o efeito estufa seja combatido não somente no lado brasileiro mas também que seja combatido no outro lado esta forma integrada é que pode dar uma diferença para que possamos ter respeitabilidade e credibilidade perante toda a sociedade internacional portanto estes são os desafios e vou mais esta semana quando eu tomei posse da Ola Cefes eu propus e houve uma aceitação por boa parte dos líderes do governo que nós possamos também futuramente trabalharmos em conjunto para auditarmos a Unasul e trabalharmos em conjunto para auditarmos esta organização da América Latina como um todo porque o controle externo é que sabe onde estão os gargalos para que haja uma melhor governança governador e meu caro César você que está assumindo um dos problemas mais sérios que nós temos no Brasil tanto no município no estado como na União é falta de capacidade das nossas instituições governamentais diminuir a fraude na sua origem por falta de uma boa governança o problema da governança o governador querer fazer e o César que chega com entusiasmo enorme querer fazer acontecer no município e não ter uma boa governança não vai acontecer a boa governança se faz com a discussão e de boas práticas portanto eu estou propondo para o CDE de pegarmos as melhores práticas de governança em nível mundial e fazermos comparações para que o estado brasileiro evolua eu não acredito que o Brasil possa ser um líder mundial se o estado brasileiro tiver uma ineficiência na educação na saúde se o estado brasileiro não contribuir para o desenvolvimento do país de forma integrada e para isso nós precisamos melhorar a governança do município do estado e da união para encerrar se falou aqui dos sonhos e o Salomão é um grande sonhador e é um grande exemplo de vida claro que eu falei de muitas coisas difíceis de acontecer mas se você não inicia o processo Salomão jamais vai acontecer nosso sonho do Antônio Joaquim é criar um conselho e temos esse conselho mas quando somente sonha um é somente o sonho daquele um como dizia Goethe o grande pensador alemão mas quando todos sonhos eu inicio uma nova realidade por isso meu caro Salomão contigo e com todos que aqui estão vamos sonhar grande para ter um continente mais próspero mais rico e com menos desigualdade muito obrigado e a palavra o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina João Raimundo Colombo eu quero cumprimentar a todas a todos nosso presidente do Tribunal de Contas doutor Salomão Antônio Ribas Júnior cumprimentar o ministro Augusto Nardes em nome dele a todos os que visitam Santa Catarina e vêm prestigiar a posse aqui no Tribunal de Contas peço licença para através deles cumprimentar todas as autoridades a toda a mesa e dar alegria de estar aqui primeiro para cumprimentar o conselheiro César pelo seu trabalho pelo dinamismo por todos que colaboraram pela equipe de trabalho e também pela colaboração as ações do governo sempre buscando um consenso e um entendimento claro e extensivo a todos os conselheiros parabéns muito obrigado também reconhecer aqui eu acho que todos estamos aqui para isso também as qualidades pessoais e o trabalho ao longo ao longo do tempo em favor de Santa Catarina Salomão é essa pessoa que conquista a todos e aqui foi falado claramente com o coração teu discurso tua história de vida mostra um homem sensível culto humano os aspectos que você relevou destacou da humildade na tua caminhada da forma bonita com que você encara fortalece mostra o ser humano que conquista todos nós eu convivi com o Salomão lá em 1980 ele relatou aqui achei que ele não lembrava e eu tinha guardado como mote do meu pronunciamento mas no final nós vivíamos uma fase muito difícil nós ordenávamos um trabalho de mil universitários e era um momento dramático ali era conflito todo dia foi meu primeiro cargo público e era uma senhora encrenca eu era muito jovem recém-chegado aqui em Florianópolis e final da tarde depois de todos aqueles desafios ficava o Salomão com uma paciência enorme uma, duas, três horas transmitindo ensinamentos exemplos vivência que eu guardo até hoje e repito muitas vezes e que me orienta em todas as ações não só a mim há muitos você é um exemplo para muitos a sua história e a sua nova investidura nesse cargo é uma segurança para nós aí gostaria de falar da instituição ao longo do tempo o Tribunal de Contas construiu uma história de credibilidade de respeito de severidade no interesse da causa pública mas também de compreensão e apoio no desenvolvimento do serviço público em Santa Catarina pessoas importantes Pacheco trabalharam e trabalha aqui dando a sua vida figuras ilustres da sociedade catarinense do mundo político prestaram serviço relevante a esta casa e a nossa sociedade prestam até hoje aqui estão conselheiros que nós temos orgulho de vê-los aqui são figuras emblemáticas da história de Santa Catarina portanto o nosso tribunal é uma referência ele soube se modernizar evoluir tecnicamente tecnologicamente está presente nas ações sabe orientar sabe compreender e fundamentalmente sempre disposto a ouvir esta relação de soma de esforços ela é muito benéfica para a sociedade por isso nós estamos aqui com orgulho da instituição tribunal de contas de Santa Catarina reconhecendo os personagens que fizeram a história aqui dentro e muitos estão aqui e destacando um dos que de forma muito importante é o rosto é o nome faz de forma muito clara a importância desse tribunal que é o seu presidente Salomão sucesso felicidades e parabéns obrigado para encerrarmos esta sessão de posse convido a todos para ouvirmos o hino do estado de Santa Catarina cantado pelo coral Hélio Teixeira da Rosa Amém 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 Amém